Oi, meus amores, tudo bem? Chai, em vez de, ao invés de, sempre causa confusão, então já expliquei, mas é sempre bom explicar de novo. Olha só, em vez de, em vez de, você tem que ter uma outra opção. Eu digo assim, em vez de mandar um e-mail para o seu chefe, por que você não liga? Uma coisa para substituir outra, uma segunda opção. Agora, ao invés de, precisa que no seu discurso elas se anulem. Se eu falar assim, por exemplo, ao invés de falar, cale-se. Falar e cale-se são palavras opostas, são ideias opostas. Falar, se expressar, ficar calado, ficar em silêncio. Então, em vez de, você precisa ter uma outra opção. E ao invés de, você precisa ter ideias opostas.